Já estamos de volta e olha só, somente no mês de janeiro, o Conselho Tutelar de Parintins registrou seis casos de abuso sexual contra crianças com idade entre 4 e 12 anos. O repórter Tadeu de Souza traz mais detalhes pra gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia pra você em casa, bom dia parintinenses na capital do estado. Nós estamos aqui no Conselho Tutelar de Parintins. O Conselho Tutelar de Parintins tem uma estatística muito triste. Só nesse primeiro mês do ano, só em janeiro, seis casos de abuso sexual contra crianças foram registradas aqui no Conselho Tutelar de Parintins. A presidente do Conselho Tutelar, a conselheira Runessa Souza, nos dá mais detalhes dessa informação. É uma realidade, infelizmente em Parintins, a gente tem trabalhado em cima disso com questão de orientação, mas infelizmente ainda tem acontecido aqui na nossa cidade. É uma prática que a gente tem lutado aí contra, mas infelizmente ainda tem acontecido. Um detalhe importante nessa informação, o que está chamando a atenção nas ocorrências registradas aqui no Conselho Tutelar, é que não são apenas os avós ou outros familiares que estão envolvidos em abuso sexual contra crianças. Os pais também estão envolvidos. Triste, né, pra gente, a gente fica assim, pensa que é uma situação que a gente já pensa que já viu tudo, mas infelizmente, né, pessoas que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, deveriam ser os primeiros a zelar, né, que são os pais, pai e mãe, que a gente sempre costuma dizer que a primeira instituição de garantia de direito e mais importante é a família, e é onde está acontecendo as maiores violações de direitos. E o caso mais grave envolvendo um pai é de um cidadão que engravidou a própria filha, foi feito o DNA, foi comprovado que ele era o pai da criança, a criança veio a óbito, ele foi, houve todo o procedimento judicial, com audiências, o Conselho Tutelar participou, e para a surpresa de todos, este cidadão foi absolvido. Essa informação, que inclusive chegou a retornar aqui com a gente, né, por uma outra situação, e a gente vê que está em liberdade, né, então, como eu sempre digo, o Conselho Tutelar, ele faz o trabalho dele, encaminha para a justiça, e a justiça é que dá o posicionamento final. Então, já teve casos, sim, de acontecer dessa forma. Lamentável, é muito triste a gente ter uma estatística como essa, começando o ano com tantos casos de abuso, de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Volto com vocês aí no estúdio. Lamentável mesmo, Tadeu. Obrigado pelas informações. Agora, vamos falar de futebol. Ontem, começou a Copa do Brasil para os times amazonenses. O Manaus Futebol Clube enfrentou o Vila Nova lá de Goiás, e o jogo foi aqui na capital. Mas o resultado não foi bom para o Gavião do Norte. Apesar do empate em um a um, a equipe amazonense foi desclassificada. O Manaus entrou em campo para estrear na Copa do Brasil contra o Vila Nova lá de Goiás. Para o time amazonense era vencer ou vencer, já que o empate favorecia os visitantes. O time do Centro-Oeste do Brasil tinha um grande destaque. O Meia Danilo, que já foi campeão do mundo pelos times São Paulo e Corinthians, e agora encerra sua carreira no time que começou, o Vila Nova. Com bola rolando no primeiro tempo, o time do Manaus começou com tudo. Logo aos seis minutos de jogo, o meia-atacante Hamilton dominou a bola e colocou ela lá onde a Coruja dorme, no ângulo. Golaço! Manaus, 1 a 0. O time do Vila Nova só reagiu aos 20 minutos. O atacante Alain Mineiro recebeu a bola e chutou para o gol. Só que saiu fraquinho, e o goleiro Jonathan não teve dificuldade para fazer a defesa. Aos 25 minutos, o meia Danilo pegou a sobra e chutou para o gol. A bola ainda desviou na zaga, só que passou por cima da trave. Fim do primeiro tempo, Manaus, 1 a 0. No segundo tempo, o time do Vila Nova teve que ir para cima. Aos sete minutos, falta perigosa, perto da área do Manaus. O atacante Alain Mineiro foi para a cobrença, e a bola foi por cima do gol. Aos dez minutos, mais uma falta perigosa. Novamente, o atacante Alain Mineiro foi para a cobrança, só que dessa vez, o pé estava calibrado. A bola ainda desviou na barreira e deixou o goleiro sem reação. Empate do Vila, 1 a 1. Com o empate, o time do Manaus teve que sair para o jogo. Aos 38 minutos, o atacante Matheus Oliveira puxou o contra-ataque, chegou no fundo de campo e cruzou. Só que o Hamilton passou da bola. O goleiro do Manaus ainda operou dois milagres. Aos 39 minutos, a bola passa por toda a área e o Meia Elias chega chutando. Jonatas cresce na frente dele. Cinco minutos depois, o atacante Queque foi lançado, ficou cara a cara com o goleiro e, mais uma vez, o Jonatas cresceu na frente da bola. No final do jogo, o zagueiro Wesley recebeu o segundo amarelo e foi expulso, só que não adiantou muito. O Vila Nova conseguiu segurar o empate. Final da partida, Manaus 1, Vila Nova também 1. Com a derrota, o time do Manaus é eliminado da Copa do Brasil e agora vai ter que se concentrar nas próximas três competições que vai ter neste ano. Copa Verde, Campeonato Brasileiro Série D e também o Campeonato Amazonense, sendo que o próximo jogo já vai ser o clássico contra o Nacional no próximo sábado. Depois de um jogo desgastante como esse, nós temos que pensar realmente em 11 jogadores novamente, pelo fato de ter sido muito desgastante, alguns jogadores sentiram cãibra no jogo, devido à intensidade que foi o jogo e da entrega também. Então agora é procurar realmente descansar e pensar numa equipe para jogar no sábado. Esse jogo ia ser definido por detalhe, com uma bola parada ali, que é despretenciosa, com o Divio na barreira, acabou me matando. Mas isso faz parte, né? Futebol é vencer, empatar ou, como foi hoje, perder, né? Uma classificação importante para a gente. Jogamos diante de uma grande equipe, ressaltar isso. Parabéns à equipe do Manaus, uma grande equipe. Jogou de igual para igual com a nossa equipe. Mas o empate era nosso e graças a Deus conseguimos essa tão sonhada classificação. E olha, hoje tem mais jogo pela Copa do Brasil aqui em Manaus. O Fast Club encara o Oeste, lá de São Paulo, no estádio da Colina, às 8h30 da noite. As duas equipes treinaram na tarde de ontem, em preparação para essa partida. Essa já é a quinta participação do Fast Club na Copa do Brasil nessa década. A equipe realizou seu último treino antes da partida, na manhã dessa quarta-feira, lá no estádio da Ubra, na zona sul da capital. Foi um treino leve, com bate-bola e cobrança de falta. O técnico Paulo Morgado ainda busca a escalação ideal para o time que entra confiante para o jogo. Já o Oeste também treinou nesta quarta-feira, lá no estádio Carlos Zamit, na zona leste. O treino foi descontraído, com toques de bola e jogadas aéreas. O time que está na Série B do Brasileirão nunca foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase e quer manter isso diante do Fast. Para avançar na competição, o time paulista só precisa de um empate. Para o Fast, é vencer ou vencer. A partida é às oito e meia da noite, no estádio da Colina, no São Raimundo, zona oeste de Manaus. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do estádio e em pontos físicos, a R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. Esse valor é promocional e vai estar disponível até o meio-dia. Jogão, hein? Olha, o Boletim em Tempo vai ficando por aqui. Amanhã temos encontro marcado no mesmo horário, às 10 horas da manhã. Fique agora com o programa que vai trazer as ocorrências policiais, o Namira. Fique agora com o programa. 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 Fique agora com o programa.